Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente. Apesar de hoje eu começar o vídeo sem maquiagem, não é vídeo de tutorial nem testando produtos. Eu vou começar e terminar o vídeo sem maquiagem. Isso porque é vídeo de recebidos, tem muitos produtinhos aqui pra mostrar pra vocês e dentre eles tem produtos que eu quero gravar, tipo, já! Então já comecei logo o vídeo sem maquiagem, porque assim que eu mostrar todos esses produtinhos pra vocês, eu já vou gravar o outro maquiando, tá bom? Era o único jeito, gente. Então aqui tem nacionais e tem importados. Eu resolvi juntar os dois e gravar no intervalo menor de tempo do que deixar acumular muitos produtos, porque as resenhas também vão ficando acumuladas, tá? Vou começar pelos importados, gente, falando aqui da Octoly. Gente, eu recebi esse negócio aqui tão fofo! Meu Deus, tipo assim, vem escrito Slime Edição Unicórnio. Mas isso daqui, gente, é uma geleia de banho. Ele é tipo um negócio pra... Tipo um sabonete mesmo de tomar banho. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ó, ele é cheio dos grits aqui dentro e ele é bem durinho, gente. Olha só isso, que legal. Ó. E aí, conforme você vai usando no banho, ele vai fazendo espuma e vai derretendo. Nossa, eu achei isso aqui um máximo, sem contar que é muito cheirosinho. Então eu vou testar, claro. Vou usar no meu banhozinho e vou contar depois tudo pra vocês, tá? O outro produtinho que eu recebi, gente, foi da Dr. Brandity. Esse produto aqui, ele chama Vacuum Cleaner. Vacuum Cleaner em inglês quer dizer aspirador de pó. Então esse produto me chamou muita atenção, gente, porque ele é específico para cuidar dos poros, tá? Ele é uma máscara que purifica e limpa os poros. Então eu achei muito interessante cuidar com a pele. Vocês sabem, gente. É comigo mesmo. Então amo, amo que a Octoly me manda esses produtos pra gente testar. E me acompanha no Instagram, gente. Porque no Instagram eu sempre mostro um pouquinho deles lá pra vocês e como eu uso, tá? E no dia que eu fizer o vídeo geralzão de cuidados com a pele, Eu vou explicar tudo pra vocês, mas como tem muitos produtos, não dá pra colocar num vídeo só. Então eu vou sempre mostrar uns pouquinhos no Instagram. Então me seguem por lá também, arroba Sandra Pinato. Sempre deixo os links aqui na descrição do vídeo, tá? O próximo recebidinho aqui, gente, também da Octoly, é da... Será que eu vou pronunciar certo? Roabox. Essa aqui. Roabox é tipo uma caixa de assinatura, gente, que eles mandam vários produtinhos aqui dentro. A caixinha vem assim, ó. E tem produtos tamanho full size. Vem mensal, viu, gente? E olha só, veio da Organ. Gente, essa marca aqui é tipo super top. Vende na Sephora, na Macy's, na Ulta, assim, sabe? Não é muito barato, não. Esse que veio aqui é um creme hidratante e calmante também, tá? Só que ele não diz aqui se ele é pro rosto ou se ele é pro corpo. Porque é um produto tipo coreano, sabe? Os produtos coreanos, gente, pra pele são os melhores. Eu imagino que ele seja pro rosto, porque vem escrito que é cuidados pro dia. Então, geralmente, a gente separa dia e noite produtos pra pele. Então, esse daqui é um creme hidratante que vem aqui dentro. E veio um serum também. Já é carinho na minha caixinha. E veio um serum também que chama Sebum Alt. É um limpador profundo. Eu acho que é aqueles... Também é coreano, gente. Que demais. Nossa, quase que eu não consigo abrir esse segundo, gente. Quando vem com lacre aqui em cima, eu costumo abrir por baixo, né? Mas esse aqui por baixo também não tava dando pra abrir. Nossa, que sacrifício. Deixa eu descobrir o que é esse aqui, porque esse aqui também é coreano. Uau, que negócio diferente. Ele é um limpador, gente. Deep Cleaning Stick. Nossa, é um limpador stick. É coreano também, falei, né? Tipo aquelas máscaras pretas, sabe? Que você vai aplicando assim em stick. Aqui embaixo, ele tem um negocinho aqui. Olha que bacana. Legal que dá pra estregar, que eu tô sem maquiagem. Nossa, uma escovinha assim de silicone que você aplica o stick por cima da máscara preta e depois vai esfregando com silicone. Eles demonstram bem aqui na foto de capa, ó. Muito legal, gente. Muito louca pra experimentar esse aqui. Amei. É da marca Lab. W.Lab. É assim que vem escrito. Mas é coreano também. Já vi que essa caixinha aqui é mais de produtinhos coreanos. Exatamente. Aí vem aqui também, gente, esses gelzinhos de colocar aqui embaixo do olho, sabe? Nossa, eu amo isso aqui também. Também é coreano. É uma caixinha... É, definitivamente, é uma caixinha de assinatura da Coreia, gente. Será que eles entregam no Brasil? É cheia de colágeno pra colocar aqui na parte de baixo dos olhos. Essa daqui é da Salis Box. Friendly Collagen Eye Patch. Nossa, muito bacana. Então, eles mandaram esse também. Mais uma outra máscara, também coreana. I'm sorry for my skin. Uma desculpa, um sentimento aqui pra pele. E aqui, certamente, vem aquela máscara que eu não vou abrir agora, gente. Mas é aquela máscara que a gente coloca no rosto, deixa 20 minutos e depois tira. Amo produtos coreanos. E ainda vem aqui, ó, uma sombrinha de maquiagem super fofa. Escrito Fit, ó. Que eu também não vou abrir. Mas uma corzinha bem nudizinha e também coreana. Thank you so much, Core Box. I loved this product. I'm excited for to try everything. Thank you! Olha só outra marca que me mandou uma caixinha, gente. Essentials Collection. Que é, tipo, essenciais. Coleção essencial. Amor Pacific. É outra marca coreana, só que essa aqui vende na Sephora. E vende não muito barato. Então, aqui, gente, tá cheio das miniaturas. Olha, aqui na Sephora, o preço dessa caixinha aqui é 65 dólares. Que tem aqui, ó, marcado na etiqueta aqui em cima. E eles me mandaram através da Octa. E olha só, vários produtinhos. Então, aqui tem tratamento de limpeza. Aqui tem tratamento de enzima. Enzima? Será que é de peeling pra pele? Não sei, gente. Vou descobrir. Que legal. Aí, esse aqui de cima é um hidratante de tratamento em gel. Acho que é pros olhos. É pros olhos, o de cima. O de baixo pra pele. Esse aqui é um Skin Energy. Tipo, um energizante pra pele. Também hidratação. Só que ele é mais líquido. É em spray. E aqui tem algumas coisiquinhas de... Ah, tá, vem... É protetor solar com cor. Vem uma esponjinha aqui em cima. E vem duas cores de protetor solar aqui embaixo pra testar também. O de cima é o Light. O de baixo é o Medium pra gente testar também. I love it. Amei, amor. É pacífico. Nossa. Gente, isso aqui é um presentaço. Nossa, e cuidar da pele é tudo, gente. É vida, 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 vida. Recebi também, gente, da Pur Cosmetics. Nossa, a Pur arrasa nos produtos de pele, gente. A carência que a gente tem no Brasil de maquiagem de pele, a Pur aqui dá um banho. Então, eles me mandaram um primer corretor aqui, 4 e 1. Ele é antipoluição. Ele trata manchas, sabe? Tipo, melasma, essas coisas. Ele matifica e ainda tem tratamento anti-acne, gente. Então, ela me mandou esse primer que eu tô doidinha pra testar. E mandou esse pó aqui, que também é um chumbo a embalagem dele. Eu já tirei da caixinha, tá, gente? Mas vem nessa caixinha aqui. É o pó mineral pressionado deles, 4 em 1. E ele tem fator de proteção solar, 15. A embalagem é um luxo. Embaixo, ela assim, transparente de acrílico. E essa curva dá certinho pra mim. Isso aqui é tipo uma base em pó, gente. Isso aqui é sair sem fazer maquiagem. Tipo, isso aqui vai salvar a vida. Tipo, podia ter usado hoje, né? Porque nem base eu apliquei. Nem um pozinho eu apliquei. Não apliquei base nem nada. Mas é que eu realmente vou gravar vídeo, gente. Thank you so much Pur Cosmetics. I'm very excited for the try. Então, esses daqui foram os que chegaram pra mim da Octoly, tá, gente? Mas eu ainda tenho aqui produtinhos da Colourpop, que a Colourpop mandou pra mim. Ai, isso aqui eu morri de mostrar no Instagram, gente. Vocês não têm ideia. Eu tô pirando nessa caixinha aqui que a Colourpop me mandou, gente. Colourpop acabou de lançar. Disponibilizaram ontem no site a coleção Midnight Masquerade em parceria com a Disney, gente. Ai, eu imaginei que por ser parceria com a Disney que eles não fossem mandar, né? Porque eles nunca mandaram antes a coleção da Disney pra gente. E aí, essa coleção é imensa. Tem a paleta e mais, se eu não me engano, 10 cores de blush iluminadores. Mais 10 cores de batom. Tem um... Ai, muito lindo. Eles mandaram pra mim a paleta, gente, que já tem foto com sua atitude lá no Instagram, que é lindíssima. Então, confiram lá no Instagram, gente. É muito, muito, muito linda. Essa coleção Midnight Masquerade, da Disney, é uma coleção que eles fizeram das princesas num baile de máscara à meia-noite. Então, elas estão todas luxuosas, maravilhosas, assim, sabe? Aqui nessa outra caixinha, com essa máscara aqui na frente, eles mandaram pra mim outro kitzinho. Olha, esse aqui meu é o da Cinderela, que veio escrito A Dream is a wish your heart makes. Que o sonho é um desejo que o seu coração faz, entendeu? Então, aqui tem a Cinderela, né? Numa versão também luxuosa. E aqui dentro vem o iluminador e o batom dela, gente. Olha só esse iluminador. Que coisa mais linda. Ontem, quando liberaram no site, eu entrei e comprei o da Bela. Se eu não me engano, tem de 10 princesas lá, tá? Então, eu comprei o da Bela também, porque a Bela é a minha princesa favorita. Embora eu também ame a Cinderela. O brilho desse iluminador é a coisa mais linda. Então, no que eu comprei da Bela, que acho que custou 10 dólares... 10 não. Acho que custa 18 dólares esse kitzinho com o iluminador e o batom. Colourpop entrega no Brasil, tá, gente? Eu recebi o da Cinderela, comprei o da Bela e comprei uma bolsinha de veludo que tem lá também. E aí veio esse batonzinho aqui, ó. Aquele é que eu não sei um gloss, vou clicar aqui. Na verdade, não chega a ser um gloss. É um batom líquido, tá? Porque ele não tem aquela melequinha de gloss. Só que ele não é matte. Mas apesar dele não ser matte, é tipo tint color. Pronto, falei. Aquele que você aplica e depois, mesmo que sai, a cor fica impregnada na boca. Então, é exatamente isso aqui. Lups Liquid Lip. É exatamente isso. Então, depois que esse gloss sai, isso aqui fica. E eu fiquei muito apaixonada. Thank you so much, Colourpop. I love it. Very, 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 very cute. Na verdade, foram duas caixas da Colourpop que eu recebi. Não foi só aquela. Ambas eu já mostrei lá no Instagram, tá, gente? Então, me acompanhem por lá. Porque eu sempre mostro tudo pra vocês por lá também. E essa aqui também é uma novidade. Também é um lançamento da Colourpop. Eles me mandaram essa caixinha aqui, ó. Eu tô sem palavras pra essa paleta que eles me mandaram, gente. Ela é um chumbo de pesada, gente. Um chumbo. E ela é daquelas paletas montáveis, sabe? Customizada. Olha só que linda. Linda, linda, linda. É tipo a burgundy. Vem 24 cores de sombras aqui. E eles chamam de... Do que que eles chamaram mesmo, gente? De Curated Palette. Que é como se fosse montada por um especialista, sabe? Foi feita por um especialista. E, nossa, eu fiquei muito feliz por eles me mandarem isso. De verdade. Eles me mandaram essa paleta. Eles me mandaram três cílios postiços da mesma coleção. A gente viu uma caixinha dessa, gente. Como é que a gente fala que vai usar os negócios? Não tem como. Entendeu? Nossa. E ainda mandaram coisinho de unha, sabe? Adesivinho de unha também da mesma coleção pra gente colar. Porque tá precisando, né, gente? Porque a minha unha... Eu não sei porquê. Eu não consigo fazer ela parar pintada e arrumadinha. A primeira embalagem que eu abro, ó. Sai tudo as coisiquinhas da ponta. Mas, assim, caso de emergência, esses negócios assim, esses adesivinhos, vai funcionar perfeitamente. Então, esses daqui eu recebi da Colourpop. Thank you so much, Colourpop. I love it. E esses foram os recebidinhos importados, gente, que chegaram pra mim nos últimos 15 dias, tá? Agora vamos para um mais ou menos importado, tá? Porque ele é importado, mas eu recebi do Brasil, gente. Benefit, gente. A Benefit do Brasil, do qual eu sou embaixadora, me mandou também mimos. Eu fiquei muito feliz por receber. Vem com cartinha e tudo, olha, das meninas lá do Brasil. Esperamos que goste das nossas novas bases. Hello Happy, com carinho, Equipe Benefit. Olha que fofo. Eles me mandaram essa base. Eu só queria entender, gente, qual que é a diferença dela. Peraí. Ah, acabei de ver. Porque eu ia falar que eu queria saber qual que é a diferença dessa daqui, que a Benefit do Brasil me mandou, né? Que é a Hello Happy Flawless Brightening Foundation. Que, inclusive, eu tinha passado na minha mão, só que eu apliquei o iluminador, foi limpar. Saiu. Essa aqui é a cor 5, então pode ser que ela fique um pouquinho escura pra mim. Pode ser não. Ela vai ficar, mas tudo a gente dá um jeito. A gente se adapta aqui, mas essa daqui é a base, como se fosse a base hidratante dele, sabe? Ai, que luxo essa embalagem. Só que essa daqui, ó, eu comprei aqui nos Estados Unidos, que é a Soft Blur Foundation. Então, essa daqui tem uma cobertura light pra média, então é de cobertura mais leve. E essa daqui já é uma cobertura média e tem fator de proteção solar. Essa tem blur e essa daqui é mais hidratante, tá? Então, eu recebi essa daqui, da Benefit. E recebi também o pó Velvet Pounder Foundation, que é o pó aveludado deles. Ai, gente, que embalagem. Meu Deus do céu, vocês não têm ideia. Olha que bonitinho. O sorrisinho aqui em cima também. Aí a gente abre e tem o sorrisinho. Ai, tomara que mostre. Deixa eu diminuir um pouco aqui a luz pra vocês verem. Tem o sorrisinho aqui também dentro do pó, gente. Como é que eu uso pó? Não quero usar, quero ficar com os dois coraçõezinhos e com o sorrisinho aqui. Muito obrigada, Benefit. Eu fiquei feliz demais, de verdade. Agora vamos para a Ricoste. Recebi também uma caixinha da Ricoste, gente, também, com uma cartinha escrita à mão e tudo. E aqui dentro veio a nova água micelar deles. Aí eles escreveram aqui, Olá, Sandra, tudo bem? Nós da Ricoste admiramos muito o seu trabalho. E por isso estamos enviando o nosso lançamento feito com todo carinho pra você. Será um prazer ver você usar o nosso produto. Olha só que lindinho, gente. Água micelar, eu tenho o demaquilante deles e gosto muito, viu? Veio numa embalagem super parecida com essa. Aí eles mandaram pra mim agora a água micelar. Muito obrigada, Ricoste. Com certeza eu vou experimentar e compartilhar. Aí eu recebi também da Tracta, gente, no Brasil. Tracta, gente, a Tracta lança tanto batom. Esses daqui, eu vou descobrir a diferença deles, porque eu fico perdida nas novidades da Tracta. É de tanto batom lindo que eles me mandam. Aí dessa vez eles mandaram aqui os novidades para os amantes de batom líquido mate Tracta. Novas cores, embalagem... Ah, tá, eles mudaram... Tem cores novas. Mudaram a embalagem, mas a mesma qualidade. Eu não vou ler toda a cartinha aqui, gente, pro vídeo não ficar muito longo, mas eles mandaram quatro propostas de ver batons vermelhos, tá? Também não vou fazer swatch, mas me acompanha no Instagram, que aí lá no Instagram eu sempre posto foto e mostro nos stories pra vocês. Então eles colocaram aqui o meu vermelho perfeito, né? São quatro cores e colocaram também o meu nude aqui, que são quatro cores de batons nudes também, só que eles estão numa embalagem nova. Olha que bonitinha. Gostei, nunca tinha visto embalagem de batom assim. Então, eu agradeço muito a Tracta, muito obrigada de verdade pelo carinho, mas eu vou fazer swatch e mostrar pra vocês lá no Instagram, tá bom? Gabi Leal tá aqui, né, gente, em Orlando, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo. A Gabi Leal tá aqui e ela me trouxe as duas cores do pó da noiva da Mahave que estavam faltando, gente. No meu vídeo da Mahave eu mostrei só duas cores e agora a Mahave me mandou as outras duas que estavam faltando. Esse mês eu vou fazer vídeo pra Mahave, tá? Eu faço vídeo todos os meses pra eles, pelo fato de eu ser embaixadora da marca. E no vídeo que eu fiz a da Mahave esse mês, eu vou mostrar essas duas cores em ação pra vocês, tá? As cores que estavam faltando pra mim era a buquê de rosas aqui e a dia da noiva. Mas eu faço uma resenha só mostrando esse pó da noiva pra vocês e conto tudo em detalhes. Recebi produtos de cabelo, gente, da Muriel, nossa! Fora os da Ruby Rose, fazia tempo que eu não recebia produtinho de cabelo, mas esses daqui especificamente me deixaram muito feliz porque é pra cabelo liso. Eu nunca recebo produto, assim, de cabelo específico pra cabelo liso. Então, eles me mandaram aqui o Lise Espelhado, que diz que limpa sem danificar, tem uma película protetora do fio, blend de óleos especiais com protetor térmico e extrato de quiabo, brilho intenso. Então, veio o shampoo, o condicionador, a máscara, que bonitinha a embalagem da máscara. E veio também o Livin, finalizador. Agradeço muito a Muriel por ter me mandado, de verdade, fiquei muito feliz pelo carinho. Aí eu recebi também, gente, da loja Bella Kill, mais três produtinhos da Mari Maria. Foi ela que me mandou os produtinhos da Mari Maria com aquela bolsinha. O mês passado eu fiquei muito felizinha, sabe? A bolsinha é uma gracinha. Se eu não me engano, se você comprar R$160,00 lá na loja Bella Kill, a bolsinha da Mari Maria vem junto, tá? Aí ela me mandou aqui mais duas cores de batons, que eu já tirei aqui da caixinha. Veio a cor Atomic e a cor Candy. As outras duas que eu tinha aqui são diferentes. E ela me mandou também o gel de sobrancelha, porque no vídeo que eu gravei da Mari Maria, pra vocês verem as outras duas cores, é só vocês assistirem que eu testei a base, testei também os outros produtinhos. Dá uma conferida, porque eu mostrei as duas cores que tinha pra mim, e eu falei que a pomadinha de sobrancelha, que era a Brown, tinha ficado um pouquinho escura, que eu preferiria uma corzinha um pouquinho mais clara. Então ela me mandou aqui a Blonde, ó. Blonde, teoricamente, seria pra loiras. Eu acho que a Mari Maria errou um pouquinho no nome das cores. Não vou falar nas cores, mas no nome das cores. Porque eu acho que é essa pomadinha que vai ficar perfeita pra mim. E ela se chama Blonde, enquanto a Brown ficou um pouquinho escura. Então as loirinhas e branquinhas já sabem, não comprem a Blonde, comprem a cor mais clara. Se eu não me engano, o nome dela é Taupe. Obrigada, Bela Kiel, por ter me mandado. Muito fofo, assim, da parte dela, sabe? A cor escura não ter dado, e ela ter mandado a cor mais clarinha pra mim. Fiquei feliz demais. E aí, faltam duas coisinhas aqui pra mostrar pra vocês, gente. Uma é recebido, e as outras são comprinhas. Tem três comprinhas que eu vou incluir nesse vídeo, tá? Então, tem aqui, ó, esse kit da Vizela, lindíssimo. Na verdade, eu recebi duas caixas como essa, gente. A primeira caixinha, minha mãe compactou, né? Deixou lá no Brasil, colocou tudo dentro de uma só. Mas foram os batons, gente, os Dog Lovers. Olha só, veio com uma cartinha em tudo que eu vou lendo aqui. Que amo tanto esses peludinhos. Então, pensei, por que não usaram de nossos produtos para levar essa mensagem de conscientização e amor a todas as pessoas? Assim nasceu a linha de batom líquido mate, Dog Lovers, ali as cores que estão mara com os nossos queridinhos doguinhos. Pronto, já ganhou meu coração. Acabamento mate, fixação de 24 horas sem craquelar. Olha, a gente vai ter vídeo, na verdade, é o vídeo da Vizela que eu quero gravar hoje. Por isso que eu comecei esse vídeo aqui sem maquiagem. São 12 cores desses batons, tá? Cada um tem o nome de um bichinho, ó. Esse daqui é o Cavalier. Aí tem aqui o Spitz Alemão. Tem o Yorkshire. Ai, aliás, gente, tem todos os bichinhos. Tem vira-lata, tem pincher, golden, puldo. Eu não vou jogar essas caixinhas fora jamais, tá? Essas daqui dos doguinhos, a minha mãe só mandou pra mim os batons e o tapetinho de au-au que vinha dentro da caixinha também, muito fofo. Mas eu mostrei lá, botei videozinho e mostrei lá no Instagram, tá? Agora essa segunda caixa, gente, que foi a novidade deles. Que lindinha! Eles mandaram até uma diária de panda cor. Eu vou terminar o vídeo usando ela, não quero nem saber. Vou terminar ele com esse. É muito fofo, gente. Então eles lançaram, ó. Sinta o poder de ser você. Vive sempre o seu momento. Crie a vontade, ouse sempre dividir os pequenos detalhes que fazem todas as diferenças. Muitos beijos e panda cor, nos dá visela, tá? Então aqui nessa caixinha, ó, vieram as três máscaras que são os lançamentos deles. Tem a máscara que define e organiza. Tem a máscara que curva e dá volume. E tem a máscara panda. Mas, gente, eu não vou nem tirar da caixinha. Porque eu vou começar já a gravar o vídeo testando todos os produtinhos da Visela. Porque eu nunca falei deles pra vocês aqui em vídeo. Só mostrei no Instagram. Então tem base de todas as cores. Tem corretivo. Tem os batons. Tem as máscaras. Tem os lip, né? Aqueles que são geladinhos. Então tem tudo isso, gente. Então eu vou deixar pra mostrar detalhes pra vocês no vídeo exclusivo que eu gravar aqui pra Visela, tá? E eu vou mostrar três comprinhas só que eu fiz, gente. Porque como faz tempo que eu não compro quase nada, na verdade eu não sei nem porquê que eu comprei. Foi porque eu saí com a Gabi Leal nas lojas da vida. Por isso que eu não posso sair nas lojas da vida aqui em Orlando, gente. E aí ela compra e eu fico só olhando, tipo, andando o dedo. Aí, tipo, eu não aguentei. Eu achei na Marshall, tá? Esse pó da Too Faced, que no site da Cephora ele é gigante, enorme. Olha ele perto de um pó normal. Ó, pó do tamanho normal. E o pó da Too Faced nessa embalagem linda aqui. Eu uso tudo, mas tem algumas coisas que eu compro só por cada coleção. Então, esse aqui é o Natural Lust Bronzer. Olha que coisa mais rica e que coisa mais linda que ele é. Tá? Tem tipo um pavão aqui dentro escrito Too Faced. Ele custa 34 dólares no site da Cephora, mas eu achei ele na Marshalls por R$12,99. Foi por isso que eu comprei. Foi só por isso, tá, gente? Porque o que sobra em estoque essas lojas de departamento aqui compram. E da Too Faced também, na mesma loja e pelo mesmo preço, eu achei esse primer da Too Faced, que é o Hangover. Só que, gente, é o Hangover tamanho família. Sabe? Porque olha o tamanho do negócio. Ele é enorme. Ele tem 65ml, tipo, mais que o dobro do tamanho de uma base. Eu não entendi por que que é um negócio tão grande. Eu paguei R$12,99, mas ele no site da Cephora eu conferi. Custa só R$49, gente. Isso aqui é primer pro resto da vida. Então, uma oportunidade dessa a gente não pode perder, entendeu? Acabei comprando. E o último produtinho do vídeo e que eu comprei também nessa loja Marshalls, pelo mesmo preço de R$12,99, foi da Nars. Tinha várias coisas da Nars, gente. Essa loja Marshalls, se você voltar lá, você pode não encontrar esses produtos. Porque, como eu falei, eles compram o que sobra das fábricas, entendeu? Então, quando acabar, acabou. Eles vão colocar outros produtos de outras marcas. Às vezes aparece Kat Von D, às vezes aparece a Anastasia Beverly Hills. Tinha a Anastasia Beverly Hills, tinha bronzer da Anastasia Beverly Hills lá, pelo mesmo preço. Mas eu acabei comprando o da Nars, né? Que custa por volta de R$30,00 a R$40,00 isso aqui na Cephora. Mas eu achei por R$12,99, que é bom pra colocar na bolsa, né? Contorno e o pozinho iluminador. Comprei. Foi isso, gente. Comprei esses três produtos que eu não precisava mais, que por estar barato, eu acabei comprando. Esses foram os meus recebidinhos de hoje, gente. Vocês viram que eu não gravei nem metade das resenhas dos produtos que eu recebi o mês passado. Então, por essa razão, gente, eu divido as minhas resenhas entre o YouTube e o Instagram. E os comentários de vocês é muito importante. Porque se eu não consigo resenhar tudo, gente, pelo menos eu quero resenhar o que vocês pedirem, tá? Mesmo eu postando aqui vídeo todos os dias, eu não posso postar vídeo todo dia só de resenhas, resenhas, resenhas. Senão o canal fica enjoativo e daqui a pouco ninguém mais assiste. Eu tenho que mesclar outros assuntos, entendeu, gente? Então não tem outra opção. Então eu dou preferência sempre pra quem comenta que foi guerreira, que ficou até o final. E pede as resenhas, porque aí eu dou prioridade porque vocês pedem. E se porventura não der pra gravar tudo, aí pelo menos o que vocês pediram eu consegui gravar, tá? Bom, gente, então não esquece de deixar seu comentário, que isso é muito importante pra eu poder avaliar o que vocês mais querem ver. Não esquece de deixar o seu joinha aqui no vídeo, que isso também é muito importante pra mim, pro YouTube, propagar os vídeos. Me sigam lá nas redes sociais. São dois Instagram, tá, gente? Além do arroba Sandra Pinato, eu tenho também o Sandra Pinato Resenha, tá? Que eu posto algumas inspirações lá pra vocês também. E tô sempre fazendo sorteio de desapego no Instagram, tá? Então me sigam por lá, os links vão estar aqui na descrição do vídeo, minhas lindezas. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!